Oi gente, estamos de volta! Eu e minha patroa, o pessoal pediu pra gente fazer mais uns versos de improviso aí E hoje a gente vai fazer uns versos falando daquele caboclo que eu sei que tem muito, que é mão de vaca Aquele que tá com a carteira cheia de dinheiro, aí ele fala assim pra mulher ir no mercado E dá 100 pila pra mulher e pede pra ela trazer metade do mercado embora com 100 pila Não dá companheiro, eu acho que não dá! Vamos lá! Meu amor, tu me escute, o que eu vou te falar? O dinheiro tá na mão, no mercado é pra gastar Pega aqui esse 100 pila, compre o que você puder, quero carne pra assar, macarrão pra cozinhar, traga tudo o que quiser Ah, será que dá? Eu acho que dá, 100 pila, tá ralouco? Traga o que você quiser, me desculpa meu amor, com 100 pila não vai dar, tudo subiu de valor Se você quer comer carne com o seu dedo, por favor, deixa de ser pão de vaca, na carteira mete a carta, vamos gastar meu amor Vamos gastar meu amor, esses 100 reais primeiro, temos que economizar pra ter grana o ano inteiro Não esqueça do arroz e a cerveja pro entreveiro, traga tudo o que puder e não esqueça mulher, peça o troco do dinheiro Peça o troco do dinheiro, não me faltava mais nada, mete a mão nessa carteira e dê uma chacoalhada Se tu quer beber cerveja e comer a carne assada, pegue e vá no mercado e depois não volte bravo com a carteira esvaziada Alô, mas será que tá assim as coisas? Ah, com certeza Meu Deus do céu A carteira esvaziada, acho que tu tem razão Tá tudo muito mais caro, tá feia a situação Vou mexer nessa carteira e tirar mais um dezão Com 110 eu consigo, compro tudo o que eu preciso e tá feito o ranchão Deixa comigo mulher, eu vou no mercado Mas então, vamos lá Com 110 eu vou fazer aquela compra baguazuda Mas então eu vou esperar Segura aqui a carteira que eu já volto Então beleza É, não tá fácil, viu Mas cadê a carne ou a minha cerveja? É, eu acho que tu tinha razão, fiquei devendo 200 no mercado Não gente, olha, nos dias de hoje não tá dando mais pra ir com o Sempila fazer um ranchão Tá feio, viu É, companheiro, abre a mão aí Abre a mão porque a coisa tá feia Não veio a cerveja, faltou a carne Vou ter que voltar lá de novo depois Não, olha, é pra acabar, viu Tá louco? Oi gente, o Rony tá chegando com o violão que a gente vai ensaiar uma música E eu vou intimar ele pra gente fazer uns versinhos rimados pra vocês Que eu sei que vocês gostaram do nosso último vídeo Oi amor Tô gravando aí? Tô gravando Que maravilha Eu tava olhando aqui na nossa rede social O pessoal gostou bastante dos nossos versinhos que a gente fez ali em volta do fogão E eu acho que eu vou te intimar pra fazer uns versinhos rimados Vamos fazer então? Vamos fazer? Não tem tempo ruim Então Agradecer a todo o pessoal que tá comentando nos vídeos aí O pessoal que tá curtindo o nosso trabalho Muitíssimo obrigado Obrigada gente Obrigado a cada um de vocês aí Eu vou largar essa cuia então E bora pro verso E vamos fazer uns versinhos Eu vou dar a largada Vai lá Hoje vou fazer um verso Dizendo que sou bonito Ando sempre ajeitado E nunca fico aflito Sou cantor muito afinado Canta fino igual a pito Canta fino igual a pito Você vive incomodando Preguiçoso pra ser visto Tenho que ficar lembrando Faz as coisas quando quer Não sei do que tá falando Não sei do que tá falando Sempre sou bem comportado Você que arruma serviço Limpeza pra todo lado Pare com isso mulher Você fique preparado Você fique preparado Tua filha tá crescendo Ela tá na minha escola Com a mãe tá aprendendo Vai ter serviço em dobro Tô lascado já tô vendo Tô lascado já tô vendo Aqui a coisa tá feia Tenho duas contra uma Eu tô preso nessa teia Espera o Vitor crescer Pra tomar mais uma peia Pra tomar mais uma peia Me escuta o que eu falo A mãe tá vindo pra cá Chega no cantar do galo Ela vai ficar dois dias Já posso ouvir o estalo Já posso ouvir o estalo Do Rony na capoeira Vou sair igual um rádio Volto na segunda-feira Não é que não goste da sogra Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira A mãe tá te escutando Ela assiste os nossos vídeos E sempre tá comentando Tu vai arrumar a encrenca Por aqui eu vou parando Vou parando por aqui A sogra tá escutando o vídeo, né? É, ela sempre tá comentando Gente, quero agradecer de novo A vocês que comentam O pessoal que compartilha os vídeos Muitíssimo obrigado A gente vai ter novidade aqui Amanhã, essa semana, né? Essa semana Amanhã já é sabadão Vamos aproveitar o fim de semana Semana que vem agora Tem mais trova boa Chegando aqui na página do Unipasa Com teatrinho O pessoal tá gostando bastante E a gente deseja a todos Muita paz, muita saúde Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Obrigada, gente Obrigada mesmo de coração A vocês que nos acolheram, né? Que curte os nossos vídeos Que comenta E que espalhe aí pro mundão afora Manda mensagem pra gente aí Que a gente vai respondendo, beleza? Forte abraço Um beijo pra vocês Alô, meu povo querido Tamo chegando pra fazer verso rimado Isso aí Foi pedido aqui nas nossas redes sociais E hoje a gente vai falar umas verdades Porque eu não gosto de mentira Eu também detesto falar mentira E escutar também Eu começo falando umas verdades Só a verdade Só a verdade Eu vou falar pra você Meu amor, preste atenção Eu não gosto de mentira Mentira não presta não Já montei em onça brava Fiz a barba do leão Fiz a barba do leão Já montei em onça brava Derrubei touro no tapa Tive um pinguim que voava Corri tanto uma vez Que no chão não encostava Que no chão não encostava Correu tanto uma vez Levantou uns quatro metros Nem sei como você fez Eu tava te assistindo Olhando com altivez Olhando com altivez Tu tava me assistindo E quando eu caí num rio E com um peixe eu fui subindo Peguei ele no mergulho E pra mim olhou sorrindo E pra mim olhou sorrindo Pegou ele no mergulho Já tive um cão de caça Que me deu muito orgulho Pegava perdiz voando Soltava pra ver o barulho Soltava pra ver o barulho Pegava perdiz voando Amor pare de mentira Meu ouvido tá chiando Eu não gosto de mentira Pra você eu vou falando Pra você eu vou falando Também não gosto de mentira Já peguei lembre no laço Lacei sem fazer a mira Avancei um tubarão Isso nada me admira Isso nada me admira Avancei um tubarão Nadei sete dias frio E nem usava a mão Já fiz a unha contiga Escova o dente de um leão Você viu só Pelo amor de Deus Aonde tu aprendeu a mentir desse jeito Aonde que tu aprendeu a mentir desse jeito Misericórdia Tá louco nadar sete dias sem usar as mãos Mas homem Deus que me defendais Fazer a barba no leão E amancei um touro no tapa também Deus que me defendas Olha gente se vocês conhecem algum mentiroso aí Pelo amor de Deus Não é que é mentira Talvez isso aí aumenta um pouquinho É uma verdade falsa Exato Não é que seja mentira Gente Deus abençoe a cada um de vocês Brigadão de coração você que comenta os nossos vídeos Um beijo pra vocês Essa trova que a gente fez hoje É pedido aqui das redes sociais Pra falar do mentiroso Isso aí E nada melhor do que contar umas verdades Exatamente Pra falar do mentiroso Onde já se viu Deus abençoe gente Um abraço Beijo gente Alô meu povo Tamo chegando pra fazer verso rimado Hoje a gente vai falar aqui sobre o caloteiro Isso aí Aquele que não paga ninguém Isso aí Meu Deus do céu Foi pedido aqui da página Pra fazer uma trova falando sobre o caloteiro Quero aproveitar aqui Você que tem algum pedido Pra gente fazer verso aqui Escreve aqui embaixo nos comentários Um tema Um assunto Pra gente fazer verso rimado Sobre esse assunto Isso aí E devagarinho a gente vai desenrolando E fazendo todos os temas Tá? Vamos que vamos Falar sobre o caloteiro Vai lá Rony Eu começo Vai lá Pra fazer diferente hoje Diferente Bora lá Rony Pazá vai cantar Pra falar do caloteiro Pra cada santo Uma vela deve no Brasil inteiro O dinheiro sempre vem Ele gasta bem ligeiro Ele gasta bem ligeiro O dinheiro sempre vem Leva tudo na conversa E nunca paga ninguém Quando alguém vem cobrar Passe semana que vem Passe semana que vem Quando alguém vem cobrar Na verdade nunca paga Só faz as contas aumentar Em vez de pagar as contas Uma nova vai criar Uma nova vai criar Em vez de pagar a conta Ele liga lá no banco Fala manso e aponta Declara e abre falência Não tem dinheiro na conta Não tem dinheiro na conta Declara e abre falência Na loja que tá devendo Passa longe com frequência Ele tá sempre ajeitado Ocupado e com urgência Ocupado e com urgência Ele tá sempre ajeitado Quando liga o cobrador Deixa o celular de lado Se alguém vem pra cobrar Ele diz tô ocupado Ele diz tô ocupado Se alguém vem pra cobrar Diz que é outra pessoa Só pra conta não pagar Assim vai levando a vida Sem nunca desanimar Sem nunca desanimar Assim vai levando a vida Deixa a conta caducar Paga se não tem saída Só paga e acerta a conta Pra fazer outra em seguida O caloteiro é de primeira Eu não nego Pago quando puder E quando puder de verdade Tá louco gente Tem muito caloteiro por aí Mas paga né Paga Com certeza Devagarinho paga Não sei quando Mas paga Gente é uma brincadeira É uns versos aí que o pessoal pediu aqui da página Forte abraço Obrigado você que comenta Compartilha Você que interage com a gente aqui na página De coração Muito obrigado Reforçando Toda quarta-feira Tem live Sete horas da noite A gente tá ao vivo aqui na página Fazendo live pra vocês Beleza? Isso aí Obrigada gente Forte abraço Escreve no comentário Um tema pra gente fazer verso Sobre o assunto Beleza? Um tema aí pra gente dar risada né Pra gente fazer umas rimas aqui E oferecer pra esse povo Isso aí Beijo gente Cuidado Cuidado com o caloteiro Vamos que vamos Até mais Oi gente Meu povo querido Tamo chegando pra fazer verso rimado O pessoal aqui da página pediu E a gente tá aqui Pra fazer verso pra vocês E hoje o assunto é Mais do que especial Isso aí É sobre os filhos Os nossos filhos Os seus filhos Os filhos de todo mundo Que beleza hein Que coisa linda A gente tem dois filhos A Alessandra e o Vitor Comenta aí embaixo o nome do seu filho Da sua filha E oferece esses versos de improviso pra eles Isso aí Vamos que vamos Bora lá Hoje eu começo tá Você começa Isso E eu vou fazer um solinho aqui no violão Quer ver ó Então tá bom Vou fazer verso rimado Sobre os filhos vou falar São presente de Deus Pai Que vem pra nos alegrar Trazendo felicidade Pra família aumentar Pra família aumentar Pra família aumentar Trazendo felicidade Os filhos são nossos anjos Nosso amor de verdade Tem filhos no interior Os filhos surgem na vida pra trazer paz e amor Que bonito hein Filhos são nossos presentes A Da diva do criador Filhos são nossos presentes Alegria da família Isso nos deixa contente O futuro da nação Que leva o Brasil pra frente Que leva o Brasil pra frente O futuro da nação Ter filhos é uma benção E enche o coração Nos fazem evoluir Nos mostram a direção Nos mostram a direção Nos fazem evoluir Peço a Deus proteção Pra ensinar e pra seguir Cuidando sempre dos filhos Fazendo ele sorrir Cuidando sempre dos nossos filhos Fazendo ele sorrir Gente, é uma alegria É uma alegria fazer verso improvisado pra vocês Você que tem seu filho, sua filha O nosso abraço de coração Do Rony, da Lu, da Alessandrinha E do Vitor Aqui em casa a gente tem dois Dois Alessandra e o Vitinho O Vitinho bagunceiro A Alessandra também Também Mas é a nossa alegria gente É uma benção poder ter eles com a gente E a gente só evoluiu Exatamente Quando nasceu a Alessandrinha Quando nasceu o Vitor Pra gente Foi um ensinamento A gente aprendeu com eles E estamos todo dia aprendendo Então eu quero aqui de coração desejar um abraço A todas as famílias do nosso Brasil Cuidem das crianças, dos filhos Porque eles são o futuro da nação Isso aí É criançada É criançada Um beijo no coração de vocês Beijo Deus abençoe Oi gente Estamos chegando pra gravar pra vocês Mais verso improvisado E hoje o assunto foi pedido nas redes sociais É pra falar da sogra Isso aí Mas eu vou maneirar Porque se eu falar muito mal da sogra Eu vou acabar apanhando Vamos deixar claro aqui Que é só uns versinhos rimados aqui É só pra descontrair né É Não queremos ir Só pra descontrair Vamos que vamos Eu começo Deixa pra mim Dizem que tem sogra boa Isso já ouvi falar A minha sogra é nervosa Mas nunca quis me surrar Já vi sogra muito brava Querendo o genro matar Sério? Eu já vi dessas Querendo o genro matar Eu não posso reclamar Tua sogra é gente boa Como ela vamos morar Conheço sogra bandida Que o casal quer separar Que o casal quer separar Tem a sogra orelhuda Fica escutando escondida Inspirando na miúda Se não escuta o que quer A história ela muda Tem dessas Tem dessa sogra fofoqueira Bebe espalhando discórdia Mete a lenha na fogueira Bebe inventando fofoca Só pra ver a desgraceira Tem dessa sogra hein Tem Eu chego a me dar até um espirro aqui Só pra ver a desgraceira Escuta o que eu vou falar Tem a sogra barraqueira Que não para de gritar Diz Trata o genro por nada E diz que vai lhe surrar Meu Deus Vamos ver essa aqui então E diz que vai lhe surrar A sogra é igual a assombração Concordo Quando tu menos espera Ela surge no portão Minha mãe está chegando Com o pau de bacana Com o pau de macarrão Minha sogra é gente boa Eu vou dar uma saída Porque eu estou à toa Vou deixar flores pra sogra E vou pescar na lagoa Por que que vai pescar? Eu só digo essas trovas da sogra Aí de repente ela chega assim do nada Isso aí Ali no portão Um pau de macarrão na mão ainda É, ela está prestando muita atenção Eu não quero estar em casa Quando a sogra chegar Eu quero estar lá na Vila do Rio pescando Gente, está louco Vamos ver se traz o peixe Eu chego a me dar um espirro A hora que comecei a falar da sogra Eu tenho alergia Valeu gente Deus abençoe O som bonito demais da viola Isso é maravilhoso Hoje eu trouxe a viola Pra acompanhar o Rony e a Lu A gente vai fazer verso de improviso Em homenagem ao peão Isso aí O pessoal pediu aqui Nas nossas redes sociais Pra que a gente fizesse Verso de improviso pro peão Aquele peão que está na fazenda Cuidando do gado Andando pra baixo e pra cima Com o seu cavalo E aquele peão que também está no rodeio Isso aí Montando em touro brabo Meu Deus do céu Vamos lá Bora Eu começo Vou fazer verso rimado Pra vocês quero falar Eu uso esse chapéu E quero homenagear O peão que está na lida Pra família sustentar Pra família sustentar Enfrentando a natureza Domando um cavalo Chucro Pra levar o pão Pra mesa E montando O touro brabo Sem ter medo E com firmeza Sem ter medo E com firmeza Propeão Tira o chapéu Montando em touro brabo Eu peço A Deus do céu Que ajude o sertanejo A cumprir o seu papel A cumprir o seu papel Esse verso é pro peão Levanta cedo na roça Pra pegar boi no sertão Levanta o chapéu pro céu E pra Deus estende a mão E pra Deus estende a mão Vai a nossa homenagem Pro caboclo sertanejo Que enfrenta bicho selvagem Que Deus dê sabedoria E um pouco de malandragem Um pouco de malandragem Pra seguir firme na vida Seja na roça o rodeio Que eu tenho a chá saída Pra fazer sempre bonito E agradecer de mão erguida E agradecer de mão erguida Rony Paza vai falar Eu uso chapéu e butina Que é pra sempre me lembrar Do caboclo sertanejo Que não para de lutar Aô caboclo sertanejo Esse verso que a gente fez É especialmente pra você Que é peão Pra você que tá na luta Levanta cedinho de madrugada Muta no cavalo E sai pro pasto Cuidar dos bichos Isso aí E pra você também Que enfrenta o rodeio Porque o caboclo que tem a coragem De montar num touro brabo Aqui ó Eu tiro meu chapéu Tiro meu chapéu Gente do céu Oito segundos no lombo De um touro brabo Nossa eu tenho Deus o livre do céu Eu não consigo nem imaginar Eu acho que deve ser Uns cem anos Em cima de um boi Tá louco Um beijo gente Isso Comenta aqui nos comentários Se você é o peão Da lida na roça Da campeira Ou até mesmo de rodeio Ou se você conhece Alguém que é peão Que trabalha na roça No sertão Cuidando da bicharada Montando um touro brabo Porque tem rapaz Eu morava uma vez no interior E uma vaca criou Menino Uma vaca é um bicho brabo Alô que você chega Perto do terneirinho Ela vem Que vem rachando tudo Pra te pegar Deus o livre guarda Eu uso esse chapéu Essa fivela E esse traje sertanejo É porque eu sou fã Do caboclo sertanejo Do peão Aquele que tá na luta Isso Gente Deus abençoe Obrigado